Silva Show Jeanette Silva Show Jeanette Silva Show E dia 7 de setembro, Anderinho dentro da Associação dos Pescadores Junto com a banda Sensação, estaremos lançando dois sucessos Que é Sinceramente Eu Te Amo, minha música nova de trabalho E Brinkers de Amor, da banda Sensação Mais uma noite que não consegui dormir Aonde foi, porque foi que não chegou aqui Passei a noite acordado e claro, imaginando o que aconteceu Liguei pro celular, vi na caixa postal Deixei recado e uma mensagem apaixonada Esperando você voltar ou me ligar O dia amanheceu e aqui estou Sem saber o que fazer Liga meu amor pra confortar meu coração Dessa louca paixão que é emoção E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vou te entender Talvez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez E dessa vez será que vou te entender Talvez Uma boa explicação amolece Qual é o coração e apesar de tudo Eu te amo muito Pra que brigar, pra que fingir Vamos nos divertir E dessa vez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vou te entender Talvez Talvez E dessa vez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vou te entender Talvez 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 O dia amanheceu e aqui estou Sem saber o que fazer Liga meu amor pra confortar meu coração Dessa louca paixão, que emoção E dessa vez será que vai me encontrar feliz? E dessa vez será que vou te entender? Talvez E dessa vez será que vai me encontrar feliz? E dessa vez será que vou te entender? E dessa vez será que vai me encontrar feliz? E dessa vez será que vou te entender? E dessa vez será que vai me encontrar feliz? E dessa vez será que vai me encontrar feliz? E dessa vez será que vai me encontrar feliz? Nós estamos de volta com muito mais atrações E eu quero aproveitar e mandar assim aquele meu beijo todo especial A toda aquela galera linda Lá não é isso? E aí